Minha bolada Essa novinha, sentada pica Louca pra dar, mas ela tem medo Se alguém descobrir, esse é o seu segredo Esse é o seu segredo É a pica, acha esse medo Que ele não conta o seu segredo Dá para o fiel ao meu lado Que ele não conta o seu segredo Dá para o Pikachu de medo Que ele não conta o seu segredo Dá para o Pikachu Que ele não conta o seu segredo Agora tá toda ferrada Depois que distribuiu o periquito Sabem que eu não achei aca Com medo que eu falo pra sua família Agora tá toda ferrada Depois que distribuiu o periquito Tá brincando a xeraca com medo que eu falo pra chuva pra mim Eu não, tá bom? Tá bom? Eu não sou cagoenta, tá? Essa novinha, sem ter a pica Louca pra dar, mas ela tem medo Se alguém tem que suprir, esse é o seu segredo É o Pikachu de medo, que ele não conta o seu segredo É o fiel ao meu lado, que ele não conta o seu segredo É o Pikachu de medo, que ele não conta o seu segredo É o fiel ao meu lado, que ele não conta o seu segredo Essa novinha, sem ter a pica Louca pra dar, mas ela tem medo Se alguém tem que suprir, esse é o seu segredo Esse é o seu segredo Dá pica Dá pica Savage medo, que ele não conta o seu segredo Pπο de ar ao meu lado, que ele não conta o seu segredo Dá pica Dash simultaneously, que ele não conta o seu segredo Dá pica É o fiel ao meu lado, que ele não conta o seu segredo Dá para o Pikachu, que ele não conta o seu segredo Agora tá toda ferrada depois que distribuiu o periquita Tá brincando a xeraca com medo que eu falo pra sua família Agora tá toda ferrada depois que distribuiu o periquita Tá brincando a xeraca com medo que eu falo pra sua família Eu não, tá bom? Eu não sou cagueta Ela é sua novinha, senta na pica Louca pra dar, mas ela tem medo Se alguém te suprir, esse é o seu segredo Pupi, cacho de medo, que ele não conta o seu segredo Pupi é o molado, que ele não conta o seu segredo Pupi, cacho de medo, que ele não conta o seu segredo Pupi é o molado, que ele não conta o seu segredo Pupi é o molado, choque, né? Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra